Boa gente, estamos subindo aqui ó, como é que é o nome isso aqui? Alta Escada Mecânica Magirus Alta Escada Mecânica Magirus, vamos subir lá nas alturas lá, hein? Aí ó Nossa, vamos ter um rápido sub-race desses coleguinhos ali, hein? Isso demora mais, hein? Olha o Machadão lá, gente A torre da igreja Olha lá a ponte do Rio Machado Olha aí que legal aqui das alturas aqui, ó Se preparem 15 minutos Vai iniciar a Corrida Kids Pedimos que todos os corredores, os pais Se aproximem da largada Que em menos de 15 minutos irá iniciar a Corrida Kids A quarta Corrida do Fogo aqui em de Paraná A quarta etapa Polícia Militar ali dando cobertura, bombeiro Prontinho Oi Oi Tamo junto, hein, gente Aí, ó Cidade de Paraná e Rondônia Coração de Rondônia A ilha do coração de Rondônia ali Nosso Machado encheu um pouquinho, graças a Deus Que tem uma chuva boa essa semana Mas já quase tampou as pedras, ó Nessa época essas pedras já é pra ter toda tampada Mas graças a Deus tá bom aí É isso aí, gente Galchão aqui do outro lado